Bom dia a todos, meu forte saravá a todos vocês, estou aqui diretamente da casa de Exu, né? Para trazer um vídeo muito interessante para todos vocês, tá? Esse vídeo vai ser colocado no meu canal principal, tá? Mas desde já eu peço que você se inscreva no meu outro canal, que é Portal da Magia, Exu e Pombagira, tá? É só digitar aí na barra de pesquisa que você vai achar o meu canal, tá? O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, tá? Que as pessoas me pediram porque eu fiz uma live explicando sobre livros de ervas, falando sobre ervas. E o vídeo de hoje é falando sobre pulverizador, tá? Para quebrar energias negativas que por sua vez estejam estagnadas na sua casa. O que significa? Por exemplo, aqui é a tua sala, você mora aqui. E aí, em um ponto da tua sala, seja numa quina ou seja na outra, tem uma certa energia negativa parada. E acontece muito isso, principalmente quando a gente que é médium de transporte, a gente vai em um lugar pesado, carregado ou com algum tipo de negatividade e acaba vindo essa energia negativa para a nossa espiritualidade e elas acabam ficando acopladas na nossa casa, tá? E para se livrar disso de uma maneira muito fácil, você não precisa fazer ebó, você não precisa fazer bate-folha, você não precisa fazer nada de extraordinário, tá? E lembrando que eu estou falando sobre energias estagnadas. Não estou falando sobre obsessor, também não estou falando sobre encosto, nem sobre quiumba, tá? Energia estagnada. O que é energia estagnada? É a energia parada que está trazendo algum tipo de negatividade para você. Primeira coisa que você vai fazer é você vai comprar um pulverizador. Qual pulverizador eu devo comprar? Você pode comprar esses que vêm de mercado, tá? Que esse aqui já está com cachaça, tá? Você pode comprar esse aqui que vêm de qualquer lojinha de perfumaria, porque geralmente eles usam para pulverizar no cabelo da pessoa, no salão, tá? E esse aqui também eu comprei também, mesmo a finalidade, tá? Esse aqui, ele já está com um preparo dentro. Por isso que é até verde escuro, ó, diferente desse. Esse aqui a gente vai preparar agora, tá? Esse aqui ele está verde escuro porque ele tem alfazema dentro, e ele tem algumas ervas que é de Exu. Aqui tem pião roxo, aqui tem mamona, Então tem uma sequência de ervas, gengibre e outras ervas aí que a gente usa para Exu, tá? É até perigoso eu coçar meus olhos, porque tem muita erva assim, meia tóxica, vamos dizer assim, tá? Então toma bastante cuidado, você que é menor de idade, pede seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, maior de idade, né? Para fazer o preparo, tá? Porque tem muitas ervas que eles vão ao fogo. Então não recomendo que você trabalhe aí com fogo, tá? E aí o que acontece? O que você vai precisar? Um pulverizador. Rafael, mas qual pulverizador eu devo encontrar? Ó, existe pulverizador que por sua vez ele tem dois lados. Um é o lado fechado e o outro é o lado aberto, obviamente. Mas entre esse lado fechado e aberto tem o spray, que ele faz isso, ó. Tá vendo? Pulveriza e tem o lado espirro, tá? É só você virar ao contrário, ó. Ele faz um jato, ó. Tá vendo? E não é esse que a gente quer, a gente quer o pulverizador, tá? O pulverizador. O que você vai precisar? Erva alecrim, tá? Essa erva alecrim, ela foi cruzada pela Maria Farrapo, tá? Mas pode ser sua pombageira, pode ser seu eixo, pode ser o eixo mirim, tá? Que é muito bom e rápido, né? E eles pegam qualquer trabalho, sem hesitar. Mas qualquer eixo da sua confiança pode sim trabalhar com o alecrim. O que o eixo vai fazer? Ele vai, por sua vez, trabalhar, ó, charuto, né? Vai baforar, cruzar, que a gente na Umbanda chama de cruzar a erva, né? E depois ele vai pegar a cachaça e vai jogar na erva, tá? E que a erva fique em uma bacia, um algodal. Vou botar essa bacia aqui que a gente usa pra fazer trabalho, né? Vai botar a erva aqui, ó, jogar a cachaça. O líquido que vai cair na bacia é o líquido que você vai quinar a erva, se caso você queira botar a erva quinar daqui dentro. Outra coisa que eu não recomendo, tá? Tava até falando com a filha de santo. Quando você faz o seu pulverizador, tá? Você, não é bom você botar a erva inteira dentro. Por quê? Porque a erva inteira, ela pode entupir o caninho ao qual o líquido sobe. Então eu recomendo que você, se você for cozinhar, se você for quinar, macerar, se você for pilar, você coe e só bote o sumo, que é o sangue verde, né? O ege verde, o sangue verde, né? Da planta dentro do pulverizador, que dá no mesmo. E ainda é melhor que a erva não vai estragar, não vai deixar cheiro ruim, tá? Mas pra isso eu tenho outra tática também. O que você vai fazer? Aqui dentro eu já tenho uma bebida muito importante, que eu vou fazer um vídeo falando sobre ela, que é o gin, tá? Esse aqui é o gin, tá? É o gin, bebida gin. E ele é muito importante pra rituais. É de diversos orixás, gente. Eu acho que todos os orixás, sem exceção, gostam do gin. Todos os orixás, tá? Existe o gin seco e existe o gin doce, tá? Não sei se é o amargo ou doce, mas existe dois tipos de gin, tá? Esse aqui é o normal, tradicional, mas tem outro também, não sei onde é que tá aqui, mas tem outro por aqui, ó. Tem esse aqui também, ó, da Rockstock, entendeu? Que é gin também, né? Mas, enfim, gin, você vai botar gin aqui dentro, tá? Vai abrir aqui, ó, bota num tamanho que você queira, tá? Aí você vai pegar a erva, se você não for coar, tá? Você vai pegar a erva, ó, só pedaços, ó. Já pega o pedaço inteiro pra ele não entupir o canilho, tá? Já pega o pedaço inteiro, ó, você bota a erva. Rafael, mas eu já ouvi falar de pulverizador só com água, mineral. O senhor falou água mineral. Sim, quando é um pulverizador, pra orixá, você vai entregar orixá, você não vai botar cachaça, entendeu? Mesmo eu falando que gin é uma bebida que todos os orixás aceitam, e olha que é mesmo, tá? Você vai botar aqui, ó, pode botar bastante, tá? Não tem quantidade específica. Você pode botar bastante. Quanto mais você colocar aqui, mais carregado vai ficar. Agora, é claro, né, meu amor? Tudo tem seu começo, meio e fim. Tudo tem um limite. Você não vai encharcar aqui que não caiba nem a bebida, né? Você vai botar aqui, ó, o fim. Botamos aqui, depois eu encho mais, tá? Aí você vai fazer o quê? Já botou o gin? Já botou a erva específico? Vai fechar, não vai acrescentar mais nada, gente. Mais nada, tá? Ah, Rafael, quero botar especiaria. Não. É isso aqui, tá? Desse jeito que eu aprendi, desse jeito que eu tô passando pra vocês, tá? O que você vai fazer, ó? Vai pegar uma vela branca, tá? Uma vela branca, não é preto, não é vermelho, não é amarelo, não é azul. Vela branca, tá? A gente tá falando de quebra de karma, quebra de negatividade. Você vai pegar uma vela branca, acabei pegando uma vela quebrada. Não se usa vela quebrada, tá? Só pra fins negativos. Uma vela branca vai oferecer aqui, ó, por exemplo. Eu hoje vou oferecer ao Exu Mirim, tá? Deixa eu só pegar aqui um acendedor. Ó, gente. Eu peguei a vela branca, vou oferecer ela ao Exu Mirim. Você pode saudar o Exu Mirim assim, ó. Salve Exu e viva Exu. Que é uma saudação que a gente usa pela tradição nossa. Mas você pode botar... Larô Exu, Exu Amojubá, Exu Mirim Amojubá. Porque tem muita gente que usa também. Você pode botar... Saravá Exu, Exu Mirim Amojubá. Entendeu? E eu peço ao Exu Mirim que traga a sua força, traga a sua energia. A sua energia positiva e a sua energia negativa para que quebre toda e qualquer demanda, feitiço e energia estagnada que possa estar em qualquer lugar. Peço ao Exu Mirim, maleme por tudo que eu cometi de negativo ou positivo. Que não seja do seu agrado. Mas eu peço também que todas as pessoas que por sua vez fizerem esse trabalho aqui, você possa passar na casa dessas pessoas quebrando todo o negativo, quebrando toda a energia estagnada e trazendo renovação na vida e no caminho delas. Então, a tia Exu Mirim, eu ofereço esse marafo que está aqui dentro, para que você transforme ele em energia positiva. Saravá Exu, Exu Mirim Amojubá. Gente, depois que a vela acabar, não precisa fazer mais nada, tá? Ah, Rafael, eu não tenho estado do Exu Mirim, o que eu posso fazer? Deixa no cantinho, no quintalzinho, acenda a vela ali para Exu Mirim, acenda a vela para Maria Padilha, para tranca a rua, para Exu tirar tema, para chama dinheiro. Não importa o Exu que você vai usar, tem que ser a tua fé. Se você tem fé em Maria Padilha, acende para Maria Padilha. Se você tem fé no Exu Mirim, acende para o Exu Mirim. Ah, Rafael, eu tenho fé no seu labaredo, eu posso acender para ele? Pode acender para ele, entendeu? Ele vai utilizar do marafo e vai transformar. Quando a vela acabar, ele pegou a energia da vela e trouxe energia positiva para o seu pulverizador. Depois que o pulverizador estiver pronto, você vai escolher um canto da casa, um canto por dia, tá? Um canto da casa, por exemplo, melhor lugar, o seu quarto. Escolheu o teu quarto? Na quina do lugar, ó, tu és o ferro, eu sou o aço, tu és o demônio, eu te embaraço. Vai na outra quina, tu és o ferro, eu sou o aço, tu és o demônio, eu te embaraço. Vai na outra quina, tu és o ferro, eu sou o aço, tu és o demônio, eu te embaraço. Na última, tu és o ferro, eu sou o aço, tu és o demônio, eu te embaraço. Só isso, gente, não tem mais nada para fazer. Espero que vocês tenham gostado desse ensinamento e espero que vocês deixem o like. Se esse vídeo mereceu o like, deixa o like, eu peço encarecidamente e deixa o like para estar ajudando aí no canal, tá bom? Um beijo no seu coração e que a força deixou que esteja acompanhando você e livrando de todos os negativos, trazendo muita positividade. Saravá a todos. Fiquem na paz.